O Vitória tá bem complicada, hoje é o vice-lanterna do campeonato, essa campanha péssima dentro de casa e tem compromisso importante longe do seu torcedor, a sequência do Vitória é bem difícil aí pela frente vai enfrentar Vasco e Palmeiras, o Bahia é um pouco mais fácil e adversários diretos nessa luta contra o rebaixamento tá chegando aqui daqui a pouquinho o nosso convidado aqui hoje no estúdio, Zé Welleson, o autor do gol do Vitória no empate contra o Atlético Goianiense, ele ficou um bom tempo afastado por causa de lesão, tá recuperado voltou bem e olha, a vontade dele em campo devia ter contagiado os outros jogadores, né? O atleta que ficou tanto tempo aí por conta de lesão, depois naquele processo de transição até voltar e quando voltou foi muito bem, de fora da área fez o gol do Vitória que ajudou o time a conquistar pelo menos esse pontinho aí que poderia ter sido muito pior o resultado contra o Atlético Goianiense daqui a pouquinho eu vou te apresentar minha bancada, como eu te prometi, vou te apresentar meus convidados aqui de hoje só gente boa e bacana pra me ajudar nos comentários, a gente tem muito o que falar, aliás, né? Começando por ele, Salomão Batista, bom dia pra você, querido! Bom dia a você, Ju, bom dia amigos da Band, da Bahia e de todo o Segipe, não é isso? Isso, acompanhando os Donos da Bola, prazer estar com você mais uma vez aqui nos Donos da Bola Prazer todo nosso e minha querida, linda, maravilhosa e minha chará, toda Juliana é assim mesmo, espetáculo! Juliana Lisboa, bom dia gata! Bom dia, Ju, minha chará, bom dia gente, vamos falar aí sobre Bahia, Vitória e o que aparecer Isso aí, e fechando o trio aqui, antes da chegada do Zé Welleson, né? Que tá se aproximando, daqui a pouquinho vai participar aqui com a gente da resenha Meu queridíssimo Vitor, vi lá o casal aqui junto, eu adoro quando vem esse casal Pois é, bom dia, bom dia, Ju, bom dia pessoal aí da Band Bahia e Sergipe também, né? Isso! Então vamos aí, vamos falar do Vitória cada vez mais ciente de que tá um pezinho ali da Série B, infelizmente e o Bahia bem mais distante da zona de rebaixamento, mais tranquilo Isso, vamos falar, eu consigo ver hoje, claro, pela crise que o Vitória enfrentou no primeiro semestre e isso tá refletindo agora nos resultados em campo, apesar do Mancim ter chegado e conseguiu dar uma amenizada no clima, o Vitória voltou a vencer, conquistou pontos importantíssimos fora de casa, chegou um momento que até passou o Bahia na própria tabela, mas o reflexo daquilo tudo que aconteceu volta agora e influencia diretamente no desempenho da equipe também acho que é todo um conjunto O Vitória não, o Vitória tem sofrido desde o início do campeonato, tem lutado ali pra escapar dos anjos de rebaixamento, tentando tirar dois, três times que estão em cima dele e isso é muito mais complicado, é muito pior pra psicológico do time Isso tem que remar muito mais, a verdade é essa Agora, do ponto de vista psicológico também, o Barradão tem feito mal ao Vitória O Barradão, coitado, não tem culpa nenhuma disso Mas o Vitória, a bola queima no Barradão nos pés dos jogadores Agora, como alento para o torcedor, vem um Vasco aí pela frente fora de casa Aí vem aquela coisa, do ponto de vista psicológico, o time tem rendido mais fora de casa do que em casa De repente consegue três pontos contra o Vasco da Gama, pode ser ajudado pelo Bahia no jogo contra a Ponte Preta Ou seja, as coisas também amenizam E de repente o torcedor da dupla Bavi acaba já respirando uma possibilidade de salvar os dois Para o campeonato brasileiro do ano que vem Seria um sonho, apesar do Vasco estar numa situação aí muito boa na tabela Uma crescente desde que o Zé Ricardo assumiu, a equipe evoluiu demais E hoje já entra em zona de libertadores É, mas aí também o Vitória já conseguiu barrar o Botafogo Corinthians líder Corinthians, o Santos, o Vitória Principalmente que eu acho que foi uma fase muito feliz do Jair Ventura à frente do Botafogo Que estava vencendo tudo em casa O Vitória chegou lá, saiu atrás, virou no placar Então isso deu uma injeção de ânimo muito boa para os jogadores Claro que a fase do Vitória também era diferente E eu acho que isso ajuda O Vitória não vem de uma fase muito boa São cinco jogos sem vencer, não é? Isso São cinco jogos sem vencer Então a bala psicologicamente dos jogadores sim Ainda que indo para fora de casa Tentando se reerguer diante da torcida Tentando se reerguer na tabela Mas eu acho que o Vitória vai ter que buscar fazer o que vinha fazendo fora de casa E saber que tem potencial para isso E tentar ganhar alguma coisa em casa Não é possível que vai terminar a competição sem ganhar em casa Vai ter que ganhar em casa Eu vou te dizer É um mistério É um negócio sério Que não tem como entender Eu não consigo mais entender A gente já brincou Já fez piada Já falou sério Já pediu adeus Já fez promessas Todo mundo já salbrou Sua água benta Banho de tudo Lá pelo Barradão Nada resolveu E a parte tática Eu acredito que o Mancini Esteja tentando trabalhar Tá trocando os pés pelas mãos Como é que chama? Porque realmente o Vitória Em vez de melhorar taticamente Como você falou em casa Tá piorando Esse jogo do tático goianiense Foi um jogo muito ruim Nossa Não, e é aquela interrogação E é a realidade Tem gente que fala assim Ah, você é pessimista Não, eu sou realista Vitória não ganha do Lanterna do Campeonato Que tá aí já praticamente rebaixado Só um milagre Pra o Atlético escapar Vencer todo mundo aí Todo mundo que tá na frente dele E sair perdendo também Praticamente rebaixado Aí você não ganha um time desse em casa Você vai ganhar de quem, meu amigo? Vai enfrentar agora Palmeiras Cruzeiro e Flamengo em casa São os três jogos que restam pro Vitória em casa Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo É Palmeiras simplesmente é um time Que tá brigando pelo título Exatamente E ontem o Vitória Esse resultado ontem Foi até bom pro Vitória Palmeiras não conseguiu vencer A equipe do Cruzeiro Porque se vence esse jogo E vence no fim de semana Aí ia vir jogar com o Vitória aqui Brigando pela liderança de fato Podendo passar o Corinthians Então É assim A Palmeiras tá brigando pelo título O Cruzeiro tá Um dos melhores times do segundo turno É o Cruzeiro É o Regimento É o Cruzeiro E o Flamengo que vai brigar Tá desesperado pra ficar na zona de Libertadores Então É claro que são três jogos muito mais difíceis O Vitória teve Esporte, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense Que são três times da parte de baixo da tabela ali São times que tão brigando diretamente Estavam né Brigando diretamente com o Vitória E fora o São Paulo também né É E fora o São Paulo Então o Vitória teve uma Uma passagem muito mais fácil Pra ganhar em casa Agora contra esses três Vai ser realmente muito difícil Voltamos ao vivo com os donos da bola Pra você te falar aí Que ele tava chegando Atenção Nação Rubro Negra Está aqui no estúdio Zé Wellison Autor do gol do Vitória Que salvou o time da derrota Zé Ter ajudado o Vitória A sair com o empate O que a gente queria era a vitória Mas fico feliz pelo gol De poder estar voltando Depois de seis meses E estar voltando com o gol Então Espero dar sequência no trabalho Eu vou abrir pra galera começar aqui Mas Você falou aí seis meses É muito tempo né E quem me acompanha aqui Sabe Não é porque o Zé tá aqui Mas eu falo sempre Eu sou muito fã do seu futebol E Coincidência ou não Desde que aconteceu a sua lesão Vitória deu uma declinada grande né O time tava muito encaixadinho No início do ano Ali no Ah campeonato baiano não é parâmetro Mas Você tinha um papel muito importante Na equipe Aí Veio a sua lesão E a equipe Começou a ter vários problemas Claro que passaram também Pelos problemas internos De planejamento De política Enfim Que não vem ao caso agora Como foi pra você Ficar esse tempo todo afastado Ver o time nessa situação A crise que se instalou E claro Psicologicamente não deve ser fácil Porque Passar Pra um atleta que tá em atividade Passar um tempo todo desse né Em tratamento Em transição Mas Pra gravidade da sua lesão Você voltou Até Podemos dizer Rápido Zé Sim com certeza É Como você falou No início do Do campeonato A gente vinha fazendo Bons jogos Então Eu e o Faria Tinha encaixado ali É A gente vinha fazendo Um bom trabalho Então Lesionei no Bavi Felizmente Mas Como você falou A recuperação Foi rápida Eu tava com a cabeça boa Tô bem focado No trabalho Agradecer também a Deus E a todos Que tá na torcida Por me voltar Pelo apoio Pelo mensagem De apoio Então Foi tudo perfeito Tudo maravilhoso Pude voltar E voltar bem Dar a volta por cima Porque eu sei É difícil Machuquei já Três vezes Fiz três cirurgias Então Eu sei o que eu passei Então Espero continuar Dando a volta por cima Ô Zé O gol foi de canhota Não foi? Você passou de esquerda E qual foi o joelho Que lesionou? O direito O direito? Ah Mostrou que o joelho Tá bom É Que foi do apoio Mostrou que o joelho Tá bom E a gente acabou De ver o golaço Aí Que foi Um gol bonito Chamou a atenção Da torcida Voltar fazendo gol É bom né Imagino que você ali Se emocionou Deve ter lavado a alma Na hora Não Gostoso Maravilhoso Ainda mais no Barradão Jogo em casa É Eu sempre ficava Incomodado Passava na minha cabeça Eu disse Cara nunca tinha feito Um gol no Barradão Já fiz gol fora E tal Nunca tinha feito? Mas eu tinha feito agora Na Copa do Nordeste Que a gente foi contra o River Eu tinha feito um gol Então ali Já tinha tirado um farra Aí agora Pude fazer outro Brasileiro né Brasileiro também Poder estrear no Brasileiro Com um gol Então Fantástico Zé Você falou que No início do campeonato Você tinha encaixado muito bem Com o Farias E a gente via que realmente O meio de campo do Vitória Na dupla de volantes Estava dando muito bem A conta do recado Só que agora A gente já perdeu O Farias A gente já está assim Há muito tempo Um turno inteiro Que ele está se recuperando Também De um problema no joelho Não tem nenhuma palavra oficial Do Vitória ainda Mas a gente já espera Que ele não consiga mais jogar Esse ano Que o tempo de recuperação dele Para pegar ritmo de jogo Para voltar Seria difícil Mas nós já temos O seu retorno Então já tem O William Correia Já tem você E o Ramon também Quando não joga de zagueiro Como é que você Enxerga agora Nessa reta de final de campeonato Esse miolo Dos volantes E do meio de campo Como é que vai ser Para vocês se organizarem Para jogarem juntos E fazer acontecer de novo Vou complementar aqui Que para esse jogo Contra o Vasco Você acredita Que seja titular O Correia está suspeito Exatamente Como você falou O Ramon e o Correia Se encaixou também Depois de um tempo Depois que o Mancini chegou Arrumou o time Então A gente Vinha sofrendo Com o Vasco Então Que a gente inventou mano O Mancini consertou A defesa A parte defensiva Organizou o Ramon Vinha fazendo Excelentes jogos O Correia O Felipe Souto Que estava entrando Então Estava todo mundo encaixadinho Então Esperamos Manter Essa sequência aí De a gente diminuir Índice de gol Que a gente está tomando Para a gente Conseguir Os nossos resultados Principalmente Fora de casa A gente está Vencendo E manter essa sequência aí Muito bem José A pergunta que não quer Calar de jeito nenhum É o que acontece Com esse time Minou o barradão Nesse campeonato brasileiro A gente faz especulação Como é que é isso Entre vocês Lá no vestiário Vocês conversam sobre isso Como é que é o clima Entre vocês jogadores Eu acho que Existe uma cobrança Muito grande De vocês com vocês mesmo Entre vocês ali Não é possível De novo Você não vinha jogando Voltou nesse jogo Mas Você faz parte do grupo E está lá no dia a dia E deve participar Das conversas Enfim E das cobranças internas Que eu imagino que existam Porque o torcedor Fica chateado Agora eu acredito Que vocês também Não devem conseguir dormir Com tranquilidade Porque vencer em casa Num campeonato de pontos corridos É fundamental Não Com certeza A gente para Para Essa pergunta que você fez É até difícil responder Procurar entender Porque a gente não está ganhando em casa Porque No início do ano A gente estava ganhando tudo em casa Então Já virou a página Assim Foi o Copa do Nordeste Brasileiro Ou Baiano Quer dizer Então Agora é outra fase É o brasileiro A gente não conseguiu Manter uma média boa Mas A gente tem que Estar mais Concentrado Só É o que eu acho Estar mais Concentrado No jogo dentro de casa Temos que Manter a concentração Porque quando a gente sai Para jogar fora de casa Como eu vim falando Não tem tantas Responsabilidade Para ganhar o jogo Então Se a gente vai lá fora A gente consegue um ponto Dois pontos Ou três pontos Então Está perfeito Para nós Então A gente diz Que é a torcida Mas também Não são vários torcedores Tem alguns torcedores E outra É um grupo experiente Apesar de alguns Terem pouca idade Mas são jogadores rodados Que já passaram Por grandes clubes Então Futebol e pressão Andam aliados É um esporte Que tem pressão Não tem como Eu já comentei A gente Tem vários jogadores rodados Como o André Lima O Corrêa O próprio Ida Farias E fora outros que tem Mas assim Alguns jogadores Já falaram Sobre essa questão Da pressão da torcida Eu lembro que o Kaique Falou muito claramente De que às vezes Um jogador Está lá no campo E por conta Da vaia Por conta da pressão Da torcida Ele deixa de arriscar Uma jogada Que ele sabe Que ele consegue fazer Só que se ele errar Ele sabe que vai tomar vaia Então ele não vai E não arrisca O próprio David Acho que sofre muito com isso Que é um jogador de drible E tal Isso também Isso acontece com vocês Da base Que querendo ou não Tem mais Talvez até mais Cobrança Da torcida Cobrança Cobrança A gente acha que são iguais Como você mesmo falou A gente não vai longe Uns jogos Uns meses atrás O Jefferson foi Vaiar dentro de casa Isso Pelo erro que teve Então A gente não pode crucificar Um jogador Por causa de um erro Porque errar faz parte Então a gente está sujeito A isso aí Errar Só não pode permanecer no erro Então a gente tem que Procurar melhorar A não errar Fazer os mesmos erros Então procurar evoluir Mas sim prejudica sim O torcedor No meio do jogo Está avaiando O seu jogador Então Uma hora pesa Para o jogador Tem uns que assimila bem E outros não Seu próprio gol Se você ficasse preocupado Com o vaiar Você não arriscaria o chute Com certeza Até porque O Massini também Me passou Uma confiança Pediu para mim Arriscar mais um pouco E o próprio Ronaldo Falou uma coisa O Ronaldo goleiro Falou uma coisa Para mim importante É Alegria Então a gente tem que ter Alegria O Ronaldo goleiro Passou isso para mim Na hora que eu ia entrar E você volta também Num momento em que Quando você saiu Do campeonato Na verdade Eram outros campeonatos Como você já falou O Vitória vinha De sequências boas E sequências positivas Então você deixou a equipe Para se tratar Num momento de alta ainda Você acha que Você retornando para a equipe Ainda com esse momento de alta Um pouco fresco De saber o que ia ganhar em casa Ter o afago da torcida No estádio Você acha que isso Dá alguma confiança Você chegou já fazendo o gol Seria um contraponto importante Esse momento De que o Vitória vive De repente com alguns jogadores Que não passaram por esse momento Para tentar contaminar Essa equipe Teve um convidado aqui ontem Que eu não vou me lembrar Qual dos três foi Mas falou assim Se todo o time Tivesse entrado em campo Com a vontade Que o Zé Uellisson entrou O Vitória poderia ganhar o jogo E você citou aí Que o Ronaldo Comentou com você Alegria A vontade A vontade Disposição Saber que pode Não é que o jogador Entre em campo De fazer um corpo mole Não Mas às vezes A postura ali Em determinado momento É que é fundamental Para o resultado final Da partida É isso A gente sabe que A gente sabia que ia ser Um jogo difícil O Atlético está Possivelmente jogando Sem responsabilidade Melhorou bastante No segundo turno Com certeza Então a gente sabia Que ia ser um jogo difícil E quando Tomou logo o gol No início do primeiro tempo Então É um banho de água Gelada na equipe Até na gente Que está no banco A gente fica Pensando o que está acontecendo O que está acontecendo Que a gente tomou o gol Novamente No início do jogo Então Passa várias coisas Na cabeça do jogador Outros dois atléticos No Atlético Logo no início do jogo O do Paraná Conseguiu até recuperar Nesse aluno Só que aí depois Um vacilo E aí Acaba perdendo o jogo A gente vai fazer um intervalo Você falava da vontade Antes do intervalo Rapidinho Você falava da vontade E ele disse Da importância Do toque Que o goleiro Ronaldo deu A torcida vibrou Tanto com o gol De empate Aquele golaço Que eu estava no jogo Fiz o jogo E critiquei Falei Pô O time está perdendo Você tira o volante Eu entraria com o André Lima Outro volante O volante O Edson vai lá O pai velho Queima a minha língua Um golaço E aí depois O carrinho Mostrando essa vontade Essa determinada Aquele carrinho O torcedor vibrou Tanto quanto Parecia um gol Né? Exatamente Mostrando a vontade Que é necessária No time Já já tem perguntas Das redes sociais Para o Zé Welleson Ele vai responder Aqui para você Torcedor Fica aí Que é rapidinho Nem contra o Lanterna O Vitória consegue Vencer em casa Já virou rotina O torcedor rubro negro Sair chateado Do barradão O Vitória O Vitória Ela fez a parte Dela Empurrou o time Do início Ao fim E mais de 13 mil Rubro negros Viram Luiz Fernando Abrir o placar Para os visitantes E até se empolgaram Com o empate Depois desse golaço De José Welles Mas o pênalti Desperdiçado Por Trelles Virou frustração Esse time Está um mamão Com açúcar Está horrível Os jogadores Tem que tomar vergonha Na cara O técnico Todo mundo Tem que ajudar E tem que melhorar Esse time E a decepção Virou violência Depois do jogo Torcedores depredaram 16 carros Que estavam estacionados Dentro do estádio De acordo com a polícia civil A delegacia de Pau da Lima Vai verificar As câmeras de segurança No entorno do estádio Para identificar os autores O empate Fez o Vitória somar 34 pontos Mas também fez o time Cair para a vice-lanterna Da Série A É o pior mandante Do brasileiro E tem a defesa Mais vazada Do brasileirão Junto com o Atlético Goianiense São 48 gols Sofridos até agora A sorte é que o Leão Está apenas a um ponto De sair da zona De rebaixamento Só que o torcedor Não anda muito esperançoso Nem a água benta Resolveu a situação Do Vitória Eu ia comprar Mas meu filho não quer É uma criança Não quer Eu vou querer para quê Contra aí menina É 30 reais Mas estou fazendo Faça uma promoção Olha aí Uma promoção Para você levar O boneco do Vitória Não vai levar Não vale 10 Perdendo desse jeito Dentro de casa Eu vou levar para quê O próximo compromisso Do Vitória Será no domingo Contra o Vasco Fora de casa E para continuar Ainda sonhando Com a permanência Na Série A O rubro-negro Precisa vencer Pelo menos 4 Das últimas 7 partidas Os caras Não querem jogar mais Não querem de perna de pau Não querem jogar Vou poder fazer o que A água benta Não resolve Contra os vascaínos O técnico Wagner Mancini Não vai ter Um dos seus principais Jogadores William Correa Tomou o terceiro Cartão amarelo E vai precisar Cumprir suspensão Automática Felipe Souto Concorre a vaga Junto com José Wellison O lateral direito Caique Sá Pode ser outra Baixa para Mancini O jogador Saiu machucado No último jogo E é dúvida Para domingo Ele vai ser reavaliado Durante a semana Mas caso não tenha Condições de entrar em campo Patrick deve substituir O elenco rubro-negro Vai ter uma semana cheia Pela frente Para treinar Porque já são Cinco jogos Sem o torcedor Saber o que é vitória Aí a chateação Do torcedor Que é normal O torcedor É quem está sofrendo Nesse momento Com gozações Enfim E a esperança Pelo fato do jogo Ser fora de casa E que quem sabe Contra o Palmeiras Essa situação Não se reverta aí A gente tem perguntas Dos nossos internautas Para o José Wellison Vamos colocar E vamos começar Põe na tela Para mim Aqui Por favor Primeiro Cadê Aqui Aí Érico Rafael Zé Como está o clima Entre jogadores Confiantes para buscar Mais uma vitória Fora de casa E levantar novamente A moral do grupo Para sairmos Dessa zona maldita Sim, com certeza A gente Sabe que vai ser mais Uma batalha Uma guerra difícil Para a gente Conseguir os três pontos Mas a gente vai Em busca desses três pontos Porque sabe Que nada é impossível Para isso Porque a gente sabe Que a gente está Conseguindo um resultado positivo Fora de casa Uma pergunta facinha Para você Aqui responder Pai, velho Depois você tem que me explicar O porquê desse apelido Por que você não pegou a bola Para cobrar o pênalti? Muita gente Comentou comigo sobre isso Mas Na vontade Veio o ímpico Em mim De ir lá E pegar a bola E bater Porque eu estava confiante Mas Eu respeitei O momento Do Trelles E o momento Do David Porque durante a semana Eles dois Que vinham Treinando o pênalti Então não adiantava Eu chegar lá E bancar os caras Alguns falaram para mim Que eu tinha que ter Atitude de pegar Sim Podia ter feito isso Como podia ter feito Você estava confiante Não é, Zé? Com certeza Podia ter feito Como não ter feito Então Só pede quem cobra Verdade Deixei os batedores Que estavam no dia a dia Treinando O David e o Trelles Decidi Se ele bate e pede Por que não botaram o Trelles? É Pênalti Não tem jeito E esse apelido Que lá no Barradão Ninguém chama Para o Zé Welleson Não É pai velho Nossa Isso aí vem de Da categoria De base O colega meu Volante Alex Que começou Com esse apelido De pai velho Porque tinha um carinha Meu no interior Que ficava Com essa conversa De pai velho Para lá Pai velho Para cá O nome dele Até Pio Um moreninho Aí ele ficava Cheguei com isso Aqui na Bahia Brincando Aí pegou Com os meninos Aí de uma pra outra Os caras Disse Esse cara aí Não tem conhecimento De essa idade Não Esse cara aí Joga demais Não sei o que Esse cara sempre joga Na categoria assim Mas esse cara é gato Não sei o que É gato Aí disse que é isso Aí uma hora A outra É Alex E aí pai velho Aí falou uma vez só Pegou Do nada Você está com quantos anos Eu estou com 22 Meu Deus do céu Você é velho do Rio do Norte Isso Qual cidade lá Qual cidade Eu sou de São Pedro E Potengir Ainda tem muito Muito caldo para dar 22 aninhos Fábio Andrade Bom dia meu jovem Vai brocar quantos Contra o Vasco Um forte abraço para você O torcedor já está Já está confiante em você Viu Zé Espero ter oportunidade De atuar contra o Vasco Primeiro Vamos ver o que o Mancini Vai optar durante a semana Espero continuar ajudando a vitória De melhor maneira possível Com um gol Que é mais importante Ou eu ou qualquer um De meus colegas fazendo gol O que importa é o resultado E para fechar aqui Essa sequência Leonardo Alves Você acha que os problemas Vividos pela administração Tem afetado a equipe Dentro de campo? Agora Deu uma acalmada agora Atrás estava Um pouco refletindo Embaixo sim com certeza Mas Depois que o O Mancini chegou Deu uma organizada total ali Com a sua comissão Então O Kleber também chegou Então organizou tudo ali Hoje não tem mais Essa bagunça que estava lá Que estava acontecendo Então hoje está tudo ok Aquele momento ali Da chegada do Petkovic Gerente de futebol Depois diretor Depois treinador Alexandre Galo A gente percebia o grupo Muito perdido ali Né Zé? Sim Então o Petkovic sumiu Uma função Depois foi sumir outra E o cara achou estranho De ver Ter pegado Um nome Falou que tinha vários nomes Então os vários nomes Ele estava no meio da lista Então ele foi ser treinador Então alguns jogadores Também não assimilou O que ele estava passando Por jogadores Aí foi passando o tempo Passando o tempo A gente foi perdendo Algumas partidas Então O primeiro turno Foi complicado para nós E a gente vê hoje Vitor, Ju, Salomão Vitória nessa situação Complicadíssima E como eu falei No início do programa Eu não tenho a menor dúvida Que isso é um reflexo Do que aconteceu No primeiro semestre Não só pela péssima Pontuação que foi feita Porque o primeiro semestre Foi pontuação de rebaixamento Mas Por toda a bagunça interna O próprio Paivé Aqui é um bom exemplo É um bom referencial para isso Porque por exemplo O time que José Oresson Jogava como titular Lá no início do ano Com o Argel Eu acho que daquele time ali Metade já saiu do Vitória Ou está no banco de reservas O time que ele vai jogar Como titular agora Contra o Vasco É outro time O Trelles não estava No início do ano Quando ele estava aqui O Iago não estava O Neilton não estava O Kaique Sá não estava O Juninho não estava O Wallace não estava Quer dizer Acho que só sobrou quem aí Eu acho que Canu Que estava machucado Naquele início do ano O Ramon também não estava O Ramon não estava O William Correa Aqui para continuar O David É outro time assim Até para o entrosamento De um jogador Que está voltando agora Fica complicado Até ele se encaixar ali E achar a função dele Ainda bem que o Mancini Já conhece o José Oresson Muito bem Porque já tem no Vitória Várias vezes E conhece o José Oresson Desde a base Que ele já observava você ali Em 2015 E você já estava No profissional Estava no profissional Então ele já observava você E tal Você chegou a jogar Para o Nucinho em 2015 Em 2015 eu entrei No último jogo Contra o Santa Cruz Lá no Recife Exatamente Já estava garantido ali O acesso do Vitória E aí você Ele te deu essa Eu estava voltando de lesão É verdade Então assim Até para o jogador Voltar ao time Com tantos colegas diferentes Eu acho que deve ser complicado O que é que você Cara Melhorou por causa que Tipo a gente já tem um tempo De convivência A gente procura Adaptar o mais rápido possível Os seus colegas Procurar o que ele acha melhor De um, de outro Onde eles preferem a bola Então a gente procura mais estudar isso Onde ele prefere Como ele prefere a bola Então a adaptação é No dia a dia No treinamento Conhecer o seu colega É mais essas coisas aí Até porque você entrou Agora Nessa partida Mas você já tem Já vem treinando Já há bastante tempo Tem um mês e meio Mais ou menos Você está treinando com a equipe Já sim Não Tem mais de um mês Porque eu voltei Como a Juliana falou Eu voltei antes Do prazo Da minha cirurgia Eu voltei com Quatro meses e pouco É um recorde Para assistir Eu fiz Foi muito rápido Muito rápido mesmo Eu fiz seis meses e agora Dia 17 de outubro Então Foi muito rápido sim Foi uma recuperação Sobrenatural Maravilhosa Pude voltar sem dor Sem cirurgia perfeita Que o doutor Fez nos dois joelhos A gente acabou de ver o lance Ali Zé Em que você se machuca No Bavi Né Um lance Sozinho Você está ali Né E E sente realmente Um momento delicado Mas imagem melhor Que essa foi Fala Zé Aí Eu já tinha tomado Antes Eu tinha tomado Uma pancada No jogo No outro lado Do campo Aí Logo depois Teve essa sequência Aí Porque o doutor Depois explicou pra mim Eu procurei saber O que tinha acontecido E tal Eu disse Mas eu não senti Nada no meu joelho Não tomei pancada No joelho Tomei uma pancada Atrás da panturrilha Aí eu achei Que tinha sido Só um tostão normal Mas eu continuei No jogo O clima Estava gostoso De jogar um Bavi Então Eu continuei Correndo em linha reta Normal Teve um momento Que eu pisei No gramado Eu senti o meu joelho Falsiar Mas eu não queria Sair do jogo E aí em 2015 Quando você teve A primeira lesão Igual Semelhante Só com o outro joelho Isso aí Foi uma dividida O peso em cima Da perna esquerda Contra o colo A joelha também Estralou Mas no domingo A gente viu ele Entrando em campo Aquela imagem Que ele está ali Na beirinha do campo Uma imagem bonita Que com certeza Tem uma simbologia Grande pra ele Que ficou esse tempo Todo aí Pra se recuperar E voltou até antes Do previsto E claro Mais importante Como eu já falei Voltou fazendo o gol O gol que deu O empate Ao Vitória E pelo menos Garantiu um pontinho Foi muito importante Nessa luta difícil Que o Vitória tem Pela frente Contra o rebaixamento Olha aí Mais uma vez Ele pega ali A bola A sobra Avança E bate bonito De esquerda Ter tido aquela lesão Em 2015 Que foi semelhante Foi mesmo O ligamento Só que no outro joelho Ajudou você A se recuperar Tão rapidamente Nessa Já sabia o procedimento Já sabia Como tinha que trabalhar Sim Eu já conhecia Os trabalhos Eu mesmo Começava a fazer Os trabalhos Sozinho Não esperava mais Os fisioterapeutas Aí eles mesmo falavam Você já conhece Você já está esperando Por isso que recuperou Ele fazia fisioterapia No barradão E a dele E o Jatá especialista Vamos fazer um intervalo A gente volta já já Fica aí A gente tem uns minutinhos Para encerrar Zé Eu queria que você deixasse Uma mensagem Para a torcida do Vitória Que alguns já estão Desesperançosos A situação da equipe Não é fácil Mas ainda há possibilidade Só depende do Vitória O que você pode dizer Para esse torcedor Nessa reta final de campeonato E nesse momento crítico Falar para o torcedor do Vitória Continuar acreditando Porque É como você falou Que eu ia citar A gente ainda depende De nós mesmos Então Temos que Continuar batalhando Lutando Porque A gente sabe Que está sendo difícil Mas A gente vai Se superar E vamos sair Dessa situação Sim com certeza Porque a gente Acredita muito nisso Ô gente Vocês acham que Principalmente Nessas próximas rodadas A gente tem um minutinho Para encerrar Vasco e Palmeiras O caminho não é fácil Mas Esse jogo fora de casa Pode ser um alento Para o Vitória Nesse momento? O histórico Está dizendo que sim Os jogos todos Aliás Contra o Santos O Vitória mereceu vencer E Contra o Vasco da Gama E Palmeiras Eu vou estar lá No Maracanã No Romo Gás Eu vou trazer esses três pontos Vou lá Eu vou Acho que sim também O histórico é muito favorável Para o Vitória Fora de casa O Vasco Está numa situação Semelhante Ao Botafogo Ao Flamengo Então o Vitória Já mostrou Que sabe como é que faz Torcedor tem que se apegar A uma coisa Se o Vitória tivesse Um ponto a mais Estaria fora da zona De rebaixamento O campeonato Está muito embolado ainda Então tem que torcer Para que na 38ª rodada Esteja fora E acabou Muito bem Hoje não teremos Bande Cidade A Bande vai transmitir Um jogaço de bola Do PSG Você não pode perder Certo? Zé, muito obrigada Pela sua participação Eu estou muito feliz Com o seu retorno Seu gol E torcendo pelo seu sucesso Obrigado a você Juliana Pelo convite Obrigado a todos aqui Eu sei que você Como você falou No início do programa Você torce muito por mim De vez em quando Estou assistindo o programa Eu agradeço Pelo apoio Pelo incentivo E obrigado mesmo Pelo convite Eu te agradeço Tchau gente Até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri